Música Pois é, dia 4 de agosto de 2018 Finalmente chegou esse dia maravilhoso na vida de vocês Música Quando nos conhecemos, nós vamos imaginar A história linda que Deus já estava nos prevendo Mas Ele já tinha um propósito em nossas vidas E tudo foi acontecendo no tempo certo Eu sempre pedi para Deus, nas minhas orações Que Ele me preparasse um homem para me fazer feliz Para ser o meu melhor amigo, meu companheiro, meu esposo E Ele te escolheu para mim Te fazendo a minha escolha todos os dias Barefoot on the grass Listening to our favorite song When you said you looked a mess I was put underneath my breath But you heard it Darling, you looked perfect tonight Well, I found a woman Stronger than anyone I know She shares my dreams I know we'll be alright This time Darling, just hold my hand Be my girl, I'll be your man I see my future in your eyes Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When I saw you in that dress Looking so beautiful I don't deserve this Darling, you I love your smile Amo your jeito de ser Amo quando você faz alguma coisa engraçada Amo quando você me surpreende Amo seu abraço Ele é meu porto seguro Amo tudo em você E amo porque nós dois somos muito diferentes Mas de uma maneira perfeita nos completamos Poderia dizer Como dizia o sábio Salomão Que o teu pescoço É como a torre de Davi Que teus dentes São como um rebanho de ovelhas tosqueadas Mas não sou tão sábio como ele E não consegui ver em teus olhos também Os olhos de uma pomba E nem o teu cabelo É como um rebanho de cabras Pra maior festa da vida Quem convida é o amor O céu acende luz e nos faz um favor Sinceridade no olhar Ainda a canção vai embalar Quero encontrar meu par Pra minha dança começar Segura minha mão Você terá que me cuidar Você terá que me cuidar É teu meu coração Se você for meu par Ninguém gosta de solidão Mas escolhi te esperar Fiz uma oração Fiz uma oração Pra esse dia chegar O amor O amor ele não é cego Ele sabe os passos que precisa dar Só Deus sabe conjugar amor Afinal é o próprio verbo amar O amor está tão perto Mas só no tempo certo Mas só no tempo certo Vai chegar Segura minha mão Você terá que me cuidar É teu meu coração Se você for meu par Ninguém gosta de solidão Mas escolhi te esperar Fiz uma oração Pra esse dia chegar Fiz uma oração Para encontrar meu par